Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez e dando continuidade à aula anterior, em que nós falávamos acerca de alguns tipos de introdução. E naquela aula nós iniciamos falando acerca do tipo de introdução que se inicia com a negativa, com a negação. E nesta aula, dando continuidade a alguns tipos de introdução, nós vamos falar acerca da introdução que tem como viés a afirmação. O que isso significa dizer? Que importância tem esse tipo de introdução, que ora começa com a negativa, ora começa com a afirmação, é porque a partir dessa ideia que iniciamos na nossa introdução, o nosso sermão já se propõe, de início, a dizer que tipo de reflexão eu realmente quero transmitir aos meus ouvintes. Então veja só, eu sei que às vezes nós temos uma certa dificuldade para iniciarmos algum tipo de introdução, não é só no que diz respeito às nossas reflexões, aos nossos sermões. Mas muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos iniciando uma redação, ou um trabalho monográfico, um trabalho científico, uma dissertação, uma tese de mestrado, geralmente, aqui e ali nós passamos por algumas dificuldades no que diz respeito a desenvolver a nossa introdução. E aqui, não seria também diferente. Mas com os exemplos que nós estamos dando, você vai conseguir entender qual é a proposta que esta aula realmente quer transmitir no que diz respeito aos tipos de introdução que estamos estudando. Veja só, no que diz respeito ao tipo de introdução em que usamos uma afirmação, esse sermão, ele se inicia com a sentença afirmativa que pode ser bíblica ou não. No que diz respeito à questão bíblica, logo nós podemos pensar algumas afirmações ditas, não só pelo Senhor Jesus, mas por profetas, sacerdotes, por apóstolos, que em determinados momentos, nos seus discursos, nas suas reflexões, usaram palavras afirmativas para tentar transmitir uma ideia daquilo que eles realmente queriam. Então, veja só, quando nós usamos e observamos exatamente essa expressão no mundo passamos por aflições, isso é um tipo de afirmação, sentencial, que Jesus está nos dizendo, que será inevitável todos aqueles que habitam nesta terra que não venham a passar por aflições. Em algum momento da nossa vida, haveremos de passar por aflições, sejam elas de aspectos espirituais, sociais, financeiros, familiares, ministeriais, enfim, o certo é que quando nós nos propomos a transmitir uma reflexão e que iniciamos a nossa introdução com expressões afirmativas, isso significa dizer que a nossa tese, assim como a conclusão, é mostrar aos ouvintes que será inevitável não passar por algumas, por algumas, eu diria assim, tribulações, adversidades, conflitos, nesta vida, mas, o que é importante é dizer que apesar de não termos como nos escapar desses acontecimentos na vida, mas nós temos uma proposta de como enfrentar as aflições, de como vivenciar esses momentos difíceis, mas ao mesmo tempo termos uma esperança, e essa esperança é ali no sermão que nós vamos propor a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo, Deus, enfim, há muitos elementos que podemos ali propor na nossa reflexão de que podemos ter a saída, o remédio, a proposta de palavra esperançosa, o remédio, a cura, o milagre, enfim, mesmo que venhamos passar por aflições, mas nos propomos realmente a transmitir aos ouvintes que há ainda uma solução, há uma esperança. Quando nós podemos, por exemplo, ver nessa expressão de Jesus, quando ele diz Jesus veio para nos dar vida, quando o apóstolo João se refere exatamente a essa afirmação, é de que não há outra forma de se ter uma vida plena, abundante, que não seja exatamente na pessoa do Senhor Jesus, a qualidade de vida que nós temos nessa terra é diferente da proposta de qualidade de vida que Jesus quer nos transmitir, quer nos dar. Então, quando nós iniciamos a nossa reflexão, partindo desse pressuposto de que logo na nossa introdução tem algo afirmativo, é porque o que nós nos propomos ali é mostrar para as pessoas que há uma relação de diferença daquilo daquilo que é a vida e o que a vida nos propõe, nos oferece neste mundo, diferente da vida que Jesus realmente nos dá, porque é uma vida plena, uma vida de abundância e uma vida esperançosa na vida futura, na vida celestial. Então, é preciso que a gente entenda também que quando nós não partimos e quando nós desenvolvemos a nossa introdução, que não sei exatamente pelo olhar bíblico, é possível sim, sem que a gente fuja de todo aquele esquema, vou usar aqui uma redundância do esqueleto mesmo, de tudo que já aprendemos acerca do sermão expositivo, com a ideia central do texto, a tese, da tese a gente tira o título, do título, a gente tira os tópicos e a conclusão, assim como a gente já tem trabalhado alguns tipos de introdução e haveremos de trabalhar outros e outros modelos também mais à frente. Então, você pode iniciar também a sua introdução usando a expressão da história, de acontecimentos sociais e históricos, sejam eles relacionados ao nosso país, como também de outro país, ou acontecimentos mundiais, por exemplo, independência ou morte. Então, isso também pode trazer uma relação bíblica do que é realmente ter uma independência ou, ao mesmo tempo, essa independência que nós temos totalmente em Cristo e quando nós não a temos, podemos também mergulharmos ou quem sabe vivenciarmos até a nossa morte, seja ela física ou exatamente a morte espiritual. Independência ou morte, Dom Pedro estava dizendo o seguinte, olha, se nós não lutarmos por essa independência, provavelmente nós haveremos de nos sucumbir com o nosso fracasso e o nosso fracasso nos levará à morte. Ou independência ou morte é o seguinte, nós vamos lutar. Independente de qualquer circunstância, nós estamos dispostos a morrer. Então, toda essa relação de reflexão sendo utilizada também como um aspecto introdutório para nos levar a uma importância também de independência de Deus, como também ao não tê-la nós poderemos ir à morte, isso tudo nos faz exatamente a gente entender a importância desse tipo de introdução. e é válido pensar aqui com você que nesse tipo de introdução é válido lançar mão de uma afirmação com base no texto bíblico da mensagem ou de um texto paralelo. Por exemplo, nós podemos trabalhar a alegria que vem pela manhã, assim como tudo podemos em Cristo. E esses paralelos nós podemos também utilizá-los nessa forma de introduzir a nossa reflexão a partir de um tipo de introdução em que utilizamos a afirmação. Veja que essa expressão na história ficou muito marcante, né? Esse grito de independência. Então veja só, quando nós pensamos aqui acerca de uma introdução em que usamos ou utilizamos ou lançamos mão de uma afirmação com base no texto bíblico da mensagem ou de um texto paralelo, há exemplo do que está aqui realmente na nossa tela, né? Quando diz A alegria vem pela manhã. Isso é uma afirmação, assim como tudo podemos em Cristo Jesus. Isso é lançar mão de uma afirmação com base no texto bíblico. E é importante que a gente observe que pode se usar ainda a afirmação das pesquisas e experiências do pregador ou de qualquer fonte digna de menção no púlpito. Uma afirmação para iniciar o sermão é preciso que a gente entenda que deve ser atraente, clara, elegante, relevante, simpática, sincera, verdadeira e capaz de oferecer a ideia da tese do sermão. Veja o exemplo a seguir. Olha esse texto do Salmo 30, versículo 5. Quando nós observamos ali que esse versículo diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando nós usamos esse tipo de afirmação que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, o que é que eu me proponho aqui a transmitir através dessa afirmação que o salmista está nos dizendo no Salmo 30, verso 5. e aqui usando exatamente um título para esta reflexão é que podemos dizer que a alegria vem pela manhã. Olha que é algo que eu estou afirmando e aí na minha introdução como é que ficaria esse modelo de introdução que poderíamos utilizar nesse modelo de afirmação, nesse tipo de introdução em que usamos, lançamos mão exatamente da afirmação. Olha lá, o choro e a alegria são sentimentos antagônicos, mas são comuns ao ser humano. Quem nunca chorou? Nascemos chorando e de tanto chorarmos em nossa curta passagem neste mundo que ele tem sido chamado de vale de lágrimas. O ser humano anela por alegria, mas onde encontrar a verdadeira alegria? Confiante no favor divino, Davi afirmou que a alegria vem após uma noite de choro. As palavras são de Davi, rei de Israel, um homem que conheceu o pranto e o regozijo, a dor e a alegria. Confiando no Senhor, alcançamos a alegria que vem pela manhã. O choro, aí eu estou usando aqui novamente o versículo 30, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que essa expressão afirmativa, eu iniciei o arcabouço dessa introdução, que já está inserido no meu sermão, trazendo para os meus ouvintes palavras-chave como choro e alegria. e esse paralelo entre choro e alegria, aonde eu digo que são sentimentos antagônicos e que eles são comuns ao ser humano, isso significa dizer que eu estou afirmando que é inevitável que na vida nós não tenhamos esses momentos de lágrimas, como também de alegrias. então, isso faz com que as pessoas entendam o que é que eu me proponho ali, no momento inicial da minha reflexão, a trazer exatamente essa certeza, essa afirmativa na minha introdução, quando eu digo que a alegria vem pela manhã. Como é que eu posso propor exatamente isso? Como é que eu posso garantir isso? É construindo uma ideia a partir da minha introdução para desembocar no final exatamente do versículo quando diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou afirmando que nada é eterno, que a noite não é eterna, nenhuma noite é eterna, que o choro não é eterno e que haverá de tudo isso passar, porque virá exatamente o momento da alegria, do regozismo, da felicidade. Então eu trabalho com essas palavras-chave, choro e alegria, que são sentimentos antagônicos, mas que são comuns ao ser humano, e aí ao chamar a atenção das pessoas, ao perguntá-las quem nunca chorou? Porque isso é uma, apesar de ser uma pergunta, é uma pergunta afirmativa. Quem nunca chorou? Nascemos chorando, crescemos chorando, e às vezes até morremos chorando. Então veja que quando nós afirmamos exatamente isso, no final nós podemos propor que apesar de tudo isso, assim como o salmista Davi, confiante exatamente nas promessas de Deus, e que ele alcançou exatamente benevolência e resposta às suas dores, é que podemos dizer, confiando no Senhor, alcançamos a alegria que vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja que quando nós trabalhamos uma boa introdução, dependendo do tempo que nos é oferecido, a gente pode até eliminar os tópicos, quando muitas vezes, eu sempre digo isso para vocês, quando a gente está preparado para pregar no mínimo aí 40 minutos, 50 minutos, até uma hora, e quando em dado momento, por alguma circunstância que ocorreu na liturgia do culto, nos foi tirado, suprimido, aquele tempo que hora havia sido nos dado, de 40 ou 50 minutos. E nos restou agora o quê? Só apenas 10 minutos para pregarmos o nosso sermão. Então, a partir daí, qual é a sugestão? Não vai ser possível você trabalhar os tópicos, se você desenvolver um, dois, três, quatro tópicos, então pega tão somente o texto bíblico, a tua introdução, faz exatamente uma excelente introdução, explica o que é que a tua introdução quer dizer, o que é que ela se propõe, e aí você desemboca numa conclusão, e nessa conclusão você pode usar exatamente aqui, essa frase. Essa frase seria a tua conclusão, como dizer assim, portanto, queridos irmãos, apesar de vivenciarmos tantos momentos difíceis na nossa vida, tanto o choro como a alegria, mas o fato é que as tribulações poderão vir sobre nós, seja no aspecto espiritual, moral, social, financeiro, familiar, ministerial, mas uma coisa nós precisamos entender, é que quando nós nos colocamos dentro de Deus, e confiamos no Senhor, alcançamos a alegria que vem pela manhã, o choro, lembre-se sempre disso, o que diz o Salmo, 30, versículo 5, essa é a certeza que Deus nos dá através do salmista, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando nós assim concluímos, nós também de alguma forma ali estamos trazendo a nossa reflexão de forma sintetizada, porque na introdução a gente já pode demonstrar o que é que a gente se propõe a pregar até nos tópicos e até mesmo chegar à conclusão. Então vejam que uma simples introdução você pode realmente aqui pregar ali dez minutinhos e pregar de forma relevante, porque na própria introdução você pode encontrar também a sua conclusão para fechar, concluir o seu sermão. Ok? Então, na próxima aula nós estaremos estudando o tipo de introdução que tem como aspecto a dramatização. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto